Bom, primeiro eu vou falar um pouco sobre a história de onde vem, onde é a origem do Pompanyku. É numa região que se chama Vestfália, hoje conhecida mais pela cidade Colônia. E fica no noroeste da Alemanha, então é mais no lado da Belga, perto da Holanda também, e nesses lados mais para o norte. Mas hoje em dia o Pompanykle é conhecido em toda a Alemanha, também em Holanda, na Áustria também, e até no mundo inteiro, né, aqui também já percebi que tem gente que já conhecia. E obrigado aí, dá pra escutar bem então, certinho. E o pão é muito antigo mesmo, e eu achei interessante, eu estudei um pouco sobre de onde vem o nome e a história desse pão. E é engraçado porque é mencionado muitas vezes na história, assim, tem até umas peças de música que se chamam, que tem pessoas que têm esse nome Pompanykle junto, então é bem presente, é engraçado. E a primeira vez que foi mencionado de forma escrita foi em 1500, então é muito antigo. E foi também nesse século que foi criada a primeira padaria especializada nesse tipo de pão. Nessa data que falei, 1500, foi mencionado um pão preto dessa região. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí